Música Foi tão lindo, mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado e sem o seu carinho Sendo um escravo de uma solidão Eu amo, de tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso de um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Música Foi tão lindo, mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado e sem o seu carinho Sendo um escravo de uma solidão Eu amo, de tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso de um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo, de tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso de um alguém que ame de verdade Preciso de um alguém que ame de verdade Preciso de um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Do meu coração Do meu coração Amor perfeito Amor perfeito existe entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito existe entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir O tempo vai passando Eu sempre reclamando A distância de alguém Por mais forte que eu seja O sofrimento me deseja Pois sem ti não sou ninguém Quiser estar contente Revivendo os bons momentos Que contigo eu passei Nossos sonhos foram perdidos As ilusões foram destruídas Incultando os dias meus Neste momento O que será que está fazendo? Só sei Só sei que aqui estou morrendo Com a dor da paixão O tempo passa Estou chegando ao fim da estrada E o ar a mim não resta nada A não ser a solidão O tempo vai passando E eu sempre reclamando A distância de alguém Por mais forte que eu seja O sofrimento me deseja Pois sem ti não sou ninguém Quiser estar contente Revivendo os bons momentos Que contigo eu passei Nossos sonhos Nossos sonhos foram perdidos As ilusões foram destruídas Incultando os dias meus Neste momento O que será que está fazendo? Só sei que aqui estou morrendo Com a dor da paixão O tempo passa Estou chegando ao fim da estrada Para mim não resta nada A não ser a solidão Solidade 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 Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso, com você não brigarei Eu só lhe peço, não vá sem me despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando tiver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegar ao fim Antes de tudo quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja fingido Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando tiver virando lá na esquina Quando tiver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegar ao fim Antes de tudo quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja fingido Pois nesta noite Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Saí naquela noite Somente pra encontrar você Andei por todos os lugares Mas não consegui te ver Mas não consegui te ver Resolvendo ir na sua casa Chegando encontrei você Ao lado de outro alguém Curtindo amor pra valer Naquele triste momento Os meus olhos perderam a luz Fiquei de joelhos Fiquei de joelhos na terra E peguei de força Jesus Mas se eu soubesse mulher Que você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Mas se eu soubesse mulher Que você não tinha o amor sincero Que você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Os amigos me contaram Que num bar a encontraram E completa embriaguei Maldicendo a própria vida Começou-se arrependida Do grande mal que me fez O remorso lhe consome E ao pronunciar meu nome Se pôs então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Mas confesso com franqueza Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei O remorso lhe consome E ao pronunciar E ao pronunciar meu nome Se pôs então a chorar E ao pronunciar Porque hoje compreendeu No meu quarto No meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei Quando a tarde cai No horizonte vazio Eu sinto meu corpo tremer Me lembro de você e sinto frio Recordo aquela noite Que não existia saudade Os nossos corpos unidos Num encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança E um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança E um dia você voltar Se um dia o seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra lhe entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em mim Pode bater em minha porta Eu lhe sigo de cobertor Você nem se despediu Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança Vivo aqui alimentando esperança E um dia você voltar E um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança E um dia você voltar E um dia você voltar Saio pela noite afora Saio pela noite afora Saio pela noite afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim? Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar É você quem quer assim Vivi a somar de mim Eu sei, já notei no seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei, tenho que ir embora Você pensou que eu não vou se lhe deixar Mas se enganou, eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Não pensei que tanto amor Me trouxesse tanta dor Eu sei, tudo foi um sonho a mais Eu pensei que vou sofrer Pois não posso lhe esquecer Eu sei Eu sei, mas prefiro a solidão Você pensou que eu não vou se lhe deixar Mas se enganou, eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Você pensou que eu não vou se lhe deixar Mas se enganou, eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Você pensou que eu não vou se lhe deixar Só você não fez Você pensou que eu não vou se lhe deixar Fingi que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que eu nem sei dizer Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Só você não vê Fingi que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Sonho que não vê Eu me sinto só Tanto que eu nem sei dizer Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você Eu te dei meu amor Por um dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Não pensei Que o amor Existia Que também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará Que nada fica E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega Um coração Um coração Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor Diga Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Lairararara, lairararara Lairararara, lairararara Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Lairarara, lairararara Você mentiu quando jurava para minha fidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu branco enxuguei Por pensar que era por mim quem chorava Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Nem quando eu amava você me enganava Igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Trago no peito uma saudade tão doida Tão cruel, tão atrevida Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar No pensamento aquela flor maravilhosa Cor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites de canções e poesias Noita dentro a gente ia E eu cantava só pra ela Meu canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela O viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu suor Desabafo pouco a pouco na magia da canção O viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu suor Desabafo pouco a pouco na magia da canção Fecho as garras dessa dor tão impossível Feito um barco à deriva Vou me vendo por viver Viver sem ela é não ter sol nem ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Só se o meu grito, meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela que devolva a minha vida Tô num beco sem saída Pede a ela pra voltar O viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu suor Desabafo pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu suor Desabafo pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu suor Desabafo pouco a pouco na magia da canção Eu não sei se é sonho ou se é Apenas ilusão Mas você é o que eu mais precisava Pro meu coração Eu andava me acostumando A viver com a solidão Com você veio a felicidade Com você veio a felicidade Amor e paixão É loucura ou insensatez Não importa saber Cada dia que passa Eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é que pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você É loucura ou insensatez Não importa saber Cada dia que passa Eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é que pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então Sinto então sua boca E o menino E o menino E o menino E ao dormir também chora E adormece querendo E ouvir-me dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Que essa nossa paixão Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Nunca tem tempo Nunca tem tempo É feito as pressas Não divide segredos Não tem segredos Não tem paz E sossego Não admite promessas Esse amor Plandestino Faz de mim um menino E ao dormir Também chora E adormece Comece querendo E ouvir-me dizendo Nunca mais vou embora Nunca mais vou embora Não tem paz 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 Música 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 Música